Vamos conversar com o Gerardo Lopes. Amanhã, quinta-feira, dia 4 de novembro, estreia nos cinemas nacionais o filme que conta a história do Frei Damião de Bozano, santo nordestino, que participou de várias missões aqui na cidade de Cajazeiras, aqui também na região. Então, nós ainda iremos continuar fazendo a matéria com o Frei Damião, conversando com pessoas que acolheram o Frei Damião quando esteve aqui na nossa cidade. Nós estamos agendando aí uma filmagem especial com as vestes de Frei Damião. Tem batina, tem a camisa que ele usou quando participou das últimas missões aqui na cidade de Cajazeiras, estão aqui na cidade. Aguarde que vem novidade ainda, mas até lá. Vamos ficar na expectativa. Amanhã, quem puder assistir filme, tem Juazeiro do Norte. Eu acho que vai estar sendo exposto no Juazeiro, no cinema, no Cine Garden, no Cariri Garden, Juazeiro do Norte. Tem também Pato, são os lugares mais próximos que tem cinema, que creio que vão estar exibindo o filme que conta a história do fantástico, extraordinário Frei Damião de Bozano. Gerardi, seja bem-vindo ao Diário News. Como foi produzir o filme Frei Damião, o santo nordestino? Primeiro, assim, agradecer o espaço de vocês e do Diário do Sertão. É uma felicidade enorme estar falando com vocês. Como você sabe, acho que você acompanha um pouco da história, esse filme aí é um projeto de longo prazo. A gente começou a tratar desse projeto em 2016. Então, a gente vinha, eu sou pernambucano, tenho uma produtora audiovisual aqui e a gente estava fazendo um projeto para uma série de TV chamada Caçadores de Milagres. É uma série que buscava analisar casos reportados de milagres e dentro do projeto de pesquisa dessa série, a gente teve acesso a um caso de milagre atribuído ao Frei Damião. Então, o roteirista dessa série é o Jairo Chaves, ele é mestre em ciências da religião e a gente ficou maravilhado com aquela história. E a gente falou, olha, caramba, que caso forte, que milagre forte. E aí ele falou para a gente, olha, isso aqui é só a ponta do iceberg de tudo que tem ligado ao Frei Damião. E aí a gente conheceu, através dele, a Ordem dos Capuchinhos aqui no Recife, que cuida de onde o Frei Damião está sepultado e que cuida da história dele. A gente teve acesso a muito material sobre a vida dele, inclusive do processo de beatificação dele. A gente ficou sabendo de como estava o andamento do processo e muito material inédito. Então, os Capuchinhos guardavam lá muitas fitas VHS, muitas imagens, muito material que nunca tinha sido visto pelo público. E a gente entendeu que aquilo ali era um material riquíssimo e que a gente merecia contar essa história do Frei Damião. Afinal, naquele momento ali já fazia quase 20 anos que ele tinha falecido. Muita gente, ele é muito forte, muito conhecido no Nordeste, mas uma geração mais nova talvez não tivesse esse conhecimento. Então, a gente achou que era uma história importante e foi ali, em 2016, que surgiu esse projeto, essa proposta de contar essa história. Que passou pela parte de pesquisa, roteiro, até que a gente conseguisse captar os recursos. Fazer cinema é um processo difícil no Brasil. A gente precisa de fontes de financiamento diversas. Conseguimos rodar esse filme em 2018, finalmente. Conseguimos filmar em 2018 e finalizamos no começo de 2019, que foi quando a gente fez a exibição lá atrás no Festival CinePF. Foi a primeira exibição desse filme aqui no Recife. E agora ele está finalmente chegando às salas de cinema. Estamos conversando com o diretor e produtor do filme que conta a história do Frei Damião, o Gerardo Lopes Produção, Gerardo Lopes. Gerardo, um dos pontos de maior destaque do filme é relembrar momentos da vida do Frei Damião como na forma de depoimento de pessoas que viveram, que conviveram, que tiveram essa sorte, digamos assim, de estar mais próximo, ter uma vivência mais íntima com ele. Não é isso? O filme é um documentário, né? Então ele busca tratar, através de entrevistas, de imagens históricas, de filmes, a história do Frei Damião, contar essa história do Frei Damião. E a gente completou essa narrativa com algumas reencenações. O Frei Damião nasceu no fim do século XIX, né? Então a primeira infância dele não tem tantas imagens assim. Em alguns momentos da vida dele, como ordenação, como padre, a gente não tinha imagem. A gente preferiu reencenar alguns desses momentos. Mas a maior parte do filme é composto por entrevistas de pessoas que conviveram com ele, que tiveram alguma história com ele, e também muitas imagens de arquivo inéditas. Realmente é um material... A gente teve um trabalhão para transformar isso num filme de uma hora e meia, porque a gente tinha muitas horas só de fitas VHS filmadas pelo Frei Fernando, pelos capuchinhos, a gente tinha mais de 100 horas de material da intimidade do Frei Damião. E, além disso, a gente teve acesso a filmagens feitas em 16 milímetros por cineastas paraibanos, pelo Machado Bittencourt e pelo Otacílio Cartagio, que nunca foram finalizadas e lançadas como filme e que acabaram sendo incorporadas ao nosso documentário. Então a gente tem, desde entrevistas e relatos gravados agora, em 2018, há imagens dele gravadas nos anos 60. O filme contempla todo esse universo. Ô Gerardo Lopes, esse filme, esse documentário, mais precisamente, ele mostra muito da vida do Frei Damião por trás do altar. Sim. O Frei Damião é uma pessoa que era muito na dele, como a gente chama, muito reservado. Então, assim, ele não era muito de falar, assim, de dar entrevistas, não gostava muito disso, ele prezava muito essa questão da simplicidade e da humildade. Mas o Frei Fernando, por outro lado, fez muitos registros das viagens com ele, né? Naquela época, através do VHS, isso era uma novidade, né? É uma coisa que, para a gente, sou um pouco datado hoje em dia, mas nos anos 80, você conseguir acompanhar o dia a dia de alguém com a câmera VHS era uma coisa muito importante, né? E acabou que se registrou muitos momentos do Frei ao longo da vida dele. Então, a gente tem momentos dele em casa, ou fazendo uma visita, ou fazendo missões, circulado pelo povo e sendo praticamente tomado nos braços do povo. Mas, ao mesmo tempo, tem imagens dele fazendo uma refeição em casa, recebendo um cuidado médico, né? No momento que a gente mostra no filme o quanto que ele se entregou para a vida missionária e o quanto que isso cobrou um preço para a saúde dele. Então, já mais perto do fim da vida, ele precisou de muitos cuidados médicos e isso está tudo, em alguns momentos desses, a gente tem esses registros visuais, né? Então, é bastante interessante. Às vezes, a gente fica um pouco, eu mesmo, nesse processo de olhar o material, fiquei sentindo um pouco de falta, até do próprio Frei falando, né? Mas ele era realmente, o negócio dele era falar na hora de evangelizar ou estar ali na confissão com os fiéis, mas agora ele dá entrevista não era muito a praia dele, não. O negócio dele era bem reservado. Ô, Gerardo Lopes, eu sei que na produção do documentário, muitos momentos foram marcantes, mas tem algum em especial que você queira compartilhar com a gente que, na sua opinião, foi, assim, para você o ponto mais marcante na produção do filme? Eu, assim, realmente é uma missão muito ingrata, né? De escolher o momento nessa história, mas eu acho que, assim, aconteceu um fato durante a produção que foi justamente a gente ter achado, né? Ter encontrado as imagens produzidas lá pelo Otacílio Cartasco e pelo Machado Bittencourt, né? A gente estava no processo de filmagem, a gente estava rodando o filme, gravando a parte de ficção, e todas as imagens que a Ordem dos Capuchinhos tem são muito da época dos anos 80 para frente, né? Quando já tinha a câmera VHS. Os anos 60 ficavam meio perdidos ali, né? A gente não tinha muito material do Frei Damião nesse momento. E a forma como essas imagens chegaram até a gente foi muito marcante, assim. A viúva do Otacílio Cartasco, ela teve um sonho em que o marido dela, já falecido, né? Que realizou a produção dessas imagens, encontra com ela e diz, olha, eu queria que você terminasse o meu filme. E aí a Fátima acordou desse sonho e ficou sabendo que a gente estava rodando o filme do Frei Damião. Ficou sabendo que a Debbie estava rodando e ela nos procurou. Então, assim, foi um momento muito arrepiante, assim, muito na hora certa disso acontecer. A gente não tinha a menor ideia que essas imagens existiam. Elas não estavam, a gente não encontrou isso numa pesquisa. Isso veio da Fátima para a gente. E a gente, inclusive, nesse momento, criou uma amizade com ela, até convidou-a para ser produtora associada do filme. Ela foi muito generosa em ceder essas imagens para a gente colocar. Tanto a Fátima como a série que a viu do Machado Bittencourt foram bastante generosas. E isso completou o filme. Então, são imagens magníficas, em preto e branco, dele no sertão da Paraíba, assim, com... frente a frente com o povo. Realmente, elas tornam o filme completo. Eu acho que esse momento da produção, assim, foi muito marcante para mim. Eu acredito que o público, certamente, vai perceber isso quando assistir essas imagens. Vai entender do que eu estou falando. Porque são imagens muito fortes, assim, muito marcantes. Algumas, inclusive, estão no trailer do filme. As imagens em preto e branco que aparecem ali no trailer são algumas dessas fornecidas pela viúva do Machado Bittencourt e do Otacílio Cartanjo. Gerardi, tudo certo para a estreia do filme amanhã, dia 4 de novembro, que, inclusive, é o dia do aniversário, né? Do Frei Damião. Todos os cinemas vão estar exibindo filme? Nacionais? O filme, ele estreia a partir do dia 4 de novembro. É uma... Quem está fazendo a distribuição do filme para a gente é a Hello Company, que é uma distribuidora sediada em São Paulo. Mas a gente, na conversa com eles, pediu muito para que esse filme entrasse forte no Nordeste. Porque a gente sabe que é a região onde existe uma conexão muito forte com a história do Frei, né? Então, a gente queria muito e quer muito que esse filme chegue ao máximo possível onde está o povo que foi tocado pela história do Frei, né? E aqui, o Nordeste, é a nossa casa onde todo mundo conhece o Frei Damião. Então, a gente está fazendo um esforço muito grande para que o filme entre ao máximo possível de salas. Somos uma produtora pequena com um projeto pequeno que vai entrar competindo com o espaço de gigantes do cinema, né? Então, no mesmo dia da estreia do Frei Damião estreia filme da Marvel que ocupa uma enormidade de salas no Brasil. Não é fácil conseguir entrar nas salas de cinema. Isso é outro desafio que a gente tem que é fazer o exibidor se interessar pelo filme. Eu até brinco com algumas pessoas que têm me procurado. Ah, quando é que filme entra aqui na minha cidade? Eu digo, olha, liga aí para o seu cinema. Entra na página dele. Pede para colocar o filme do Frei Damião porque ele está à disposição de qualquer sala que queira exibí-lo. A nossa distribuidora tem feito contatos. Eu já soube que em Guarabira já houve interesse pelo filme. O trailer já está passando por lá. A gente quer que ele entre em Cajazeiras, quer que vá para Patos, quer que vá para as cidades onde existe essa ligação muito forte com ele. Aqui em Pernambuco também, Caruaru, Mossoró, Juazeiro do Norte, do Ceará. A gente quer que o filme chegue onde o povo está para saber sobre em que sala que ele vai entrar. O que eu recomendo às pessoas é que sigam a página do filme no Facebook ou no Instagram. Frei Damião, o filme, a página no Instagram. e no Facebook também. E lá a gente vai estar sempre colocando, anunciando as praças e as cidades, as salas de cinema que aceitaram exibir o filme. É muito importante a participação das pessoas, realmente, para que o filme chegue nas salas e a exibição continue. Então, convido todo o público do Diário do Sertão que se interessa pelo filme, a seguir nossa página e ficar atento às informações por lá. Gerardo, as pessoas que não puderem acompanhar nos cinemas, vai estar disponível também, depois, em DVD? A gente gostaria muito de lançá-lo em DVD. É algo que está nos nossos sonhos. Só que ele precisa cumprir primeiro algumas etapas. A gente tem que lançá-lo no cinema. É uma coisa que a gente já tem conversado com a distribuidora e eles têm mostrado para a gente que já há algum interesse de colocar o filme em plataformas de streaming. Porque isso aumenta bastante o alcance de qualquer pessoa no Brasil vai poder assistir o filme. E, para a gente, o importante é isso. Mas a gente gostaria, sim, de lançar o DVD porque eu acredito que muita gente gostaria de ter uma cópia em casa, ter o produto físico. Então, é algo que a gente tem conversado, tentado fazer a distribuidora, que é a nossa parceira nesse processo, sentir que existe viabilidade de mercado. O DVD caiu muito em desuso, infelizmente, com o advento do streaming. Mas eu acredito que, para esse filme, seria uma coisa importante. Em relação à intenção de exibi-lo, uma exibição na cidade, fora do cinema, um evento, tudo isso pode ser tratado, sim. Eu fico à disposição, ou diretamente com a própria Elo Company, que é a distribuidora, ou, através de mim, eu crio essa ponte com eles. E qualquer pessoa que tenha o interesse de exibir o filme, eu vou estar à disposição, porque a nossa intenção é essa, é que ele chegue ao máximo possível de pessoas. E se a gente precisar bater aí pelas cidades com uma tela e exibir em praça pública, que a gente vai fazer o que for possível para que isso aconteça. Gerard Lopes, diretor e produtor do filme, Frei Damião, Santo Nordestino, nosso entrevistado especial hoje no Diário News. Querido, obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu tempo aqui com essa entrevista. Prazer enorme falar com vocês. Espero vê-los e encontrá-los todos nos cinemas. E, a hora que vocês quiserem, precisarem, quiserem conversar mais sobre o projeto, estou aqui à disposição, tá?